RKA4JL Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma aula de português. Na aula de hoje, iremos falar sobre parcialidade e imparcialidade em textos jornalísticos. Antes de começarmos, vocês saberiam explicar o que significa ser parcial ou imparcial? Estes dois termos nos indicam duas coisas que são opostas. Ser parcial significa escolher um lado em uma situação, ou seja, ter uma opinião e levá-la em consideração no momento de passar uma informação. Ao passo que ser imparcial significa não escolher lados, e assim, mesmo que se tenha uma opinião sobre o assunto, quando se fala sobre ele, esta opinião não está presente. Por exemplo, vamos imaginar que você goste muito de uma marca de celular. Se alguém lhe perguntar se ele é bom, você provavelmente dirá que sim. Porém, será que você está expondo a verdadeira realidade sobre o aparelho? Explicando sobre os seus pontos positivos e negativos? Se você apenas afirma que ele é bom, você está sendo parcial, pois, ao invés de fornecer as verdadeiras informações do aparelho para que a pessoa produza sua própria opinião, você está simplesmente afirmando que ele é bom, e assim, ela não terá como pensar por si sobre o assunto. Agora, vamos imaginar sobre como isso pode ocorrer em textos jornalísticos. Muitas pessoas utilizam textos jornalísticos diariamente para se atualizarem sobre as notícias em todo o mundo, e, por meio deles, formam suas opiniões. Ao lermos sobre uma informação, esperamos sempre que ela seja o mais imparcial possível. Isso, pois queremos formar nossa própria opinião com o mínimo de influência das mídias. Porém, será que é possível sempre ser imparcial? Vamos, agora, fazer a leitura de um texto que trata sobre a região amazônica. O desmatamento na Amazônia continua aumentando e diminui cada vez mais a chance de o país cumprir com a meta de redução prevista para 2020. O governo federal definiu que chegaria no próximo ano com uma taxa anual de 3.900 km² de perda de cobertura florestal na Amazônia. Porém, em 2018, esse índice chegou a 7.900 km², o maior da década. Esses números indicam que o Brasil continua destruindo um de seus maiores patrimônios sem gerar melhoria de qualidade de vida na região, que continua com indicadores socioeconômicos abaixo da média nacional. Muito bem, pessoal. O que acharam deste texto? Este texto está falando sobre o aumento do desmatamento na Floresta Amazônica, o não cumprimento das autoridades na redução da taxa de desmatamento que estava prevista, e as consequências disso, como o aumento preocupante do desmatamento e a falta de cuidado com a população local. Agora, vamos analisar os traços de parcialidade e imparcialidade presentes neste texto? Neste texto, podemos perceber que há informações e dados em relação aos níveis de dano na Floresta Amazônica, como neste parágrafo que vemos a menção de que o governo federal havia definido que chegaria no próximo ano com uma taxa anual de 3.900 km² de desmatamento. Contudo, em 2018, esta taxa chegou a 7.900 km², sendo a maior da década. Este trecho está explicando, por meio de informações e dados, o comentário presente no primeiro parágrafo, que aponta o não cumprimento do governo na redução da taxa de desmatamento prevista para a região. No último parágrafo, podemos notar o autor expondo as consequências geradas por este desmatamento desenfreado, que são a destruição desta região tão importante para todo mundo e a falta de auxílios para a melhora na qualidade de vida das pessoas que moram nesta região. A imagem apresentada nesta notícia nos faz ter alguma ideia sobre o que está acontecendo na região da Floresta Amazônica. Vemos claramente um lado desmatado e um outro lado cheio de árvores que também sofrem o risco de serem desmatadas. No entanto, quando voltamos ao título do texto, vemos algo interessante. As suas palavras expressam ironia, pois o autor relaciona a venda da Floresta Amazônica com uma realidade facilitada. Isso ocorre devido à falta de cuidado que esta região tem recebido, deixando-a cada vez mais vulnerável. Mesmo havendo um título irônico e com traços de parcialidade, este texto foi criado por meio da exposição de informações acerca do tema queimadas na Amazônia. E, por isso, podemos perceber que ele possui mais características imparciais que parciais. Porém, existem alguns fatores sobre textos parciais que não podemos nos esquecer. Todos sabemos que o desmatamento, não apenas na Floresta Amazônica, mas de todas as florestas, é um problema ambiental e pode causar muitos danos. E, assim, ao lermos este trecho que informa sobre o aumento preocupante da taxa de desmatamento na Amazônia, não ficamos muito chocados com o posicionamento do autor que escreveu o seu título. Devemos nos lembrar que os traços de parcialidade em um texto podem estar implícitos, e que também muitos textos apresentam características parciais devido ao conteúdo que apresentam. Pois, ao lermos sobre crimes, por exemplo, não podemos deixar de evidenciar que estes são problemas e que devemos ter muito cuidado em relação a eles, não é? Há muitos temas que, se forem passados com imparcialidade, como falar sobre crimes sem especificar que são problemas, podem causar uma má interpretação das pessoas. Assim, vemos que a necessidade de parcialidade ou imparcialidade deve ser refletida por todos nós, e, por isso, é necessário sempre pensar sobre tudo o que lemos. Com base neste pensamento, podemos imaginar o tamanho da importância que estes textos possuem, pois, por meio deles, muitas pessoas formam suas opiniões. Sempre que estiverem lendo alguma notícia, reflitam sobre o tema e como ele está sendo abordado, se existe ou não existe parcialidade e, caso sim, se podemos justificá-la. Obrigada pela companhia, ótimos estudos e até a próxima!